Salve rapaziada, beleza mano? Aqui quem tá falando com vocês é o Raul, certo? Iniciando aquele vídeozão pra vocês, mano De início de vídeo, rapaziada, já vai deixando aquele likezão, certo? Se inscrevendo no canal e compartilhando aí, certo? Toda a rede social, rapaziada, e todos os seus amigos aí, entendeu? E rapaziada, hoje tamo aqui com mais um vídeozão da nossa série, mano, GTA V Vida Real, certo, minha família? É, eu tô encostando ali na casa do parceiro agora, rapaziada, que minha placa chegou lá no Detran, certo, família? E eu vou tá indo lá buscar a placa e depois eu tô encostando na casa do parceiro já, certo, rapaziada? Toma! E não liga não pro painel tá assim, rapaziada, é que eu tive que tirar a frente dela, tá ligado? Que eu fui arrumar o negócio, aí acabou que cagou o painel, mas eu já vou... Já vou levar lá no Doca, certo? Que ele vai tá dando uma olhada nesse painel pra mim Mas eu acho que é coisa pouca, tá ligado, rapaziada? Deve ser um fio que eu esqueci de colocar, sei lá, alguma coisa assim, tá ligado? E, rapaziada, meu Golf volta hoje, mano, certo? O Doca já me deu um salve aqui, ele tá terminando já, tá ligado? Ele só tá pintando o carro, rapaziada. E ele tá terminando já de montar o bichão, hein, rapa? Como que vocês acham que vai ficar e qual cor que vocês acham que eu coloquei, hein? Mandei trocar a cor dele já, certo, rapaziada? Mandei fazer o madeiramento do som de novo E... E mandei trocar as rodas já, certo, rapaziada? Que o Doca fez um esquema lá Nossa, pera aí, acho que eu peguei o lado errado do Detran, não, tá certo E o Doca fez um esquema lá, certo? Eu passei as rodas antigas do meu carro pra ele e ele pegar outras pra mim no cartão dele, certo, rapaziada? Então é isso, eu vou tá encostando no Detran ali agora, a casa do parceiro já é aqui perto Toma Sem retrô mesmo, rapaziada, porque tá ligado E, ó Eu vou pegar minha placa ali, rapaziada E eu já volto pra vocês, certo, meus parceiros? Olha o fanzão aí como que tá Tá no jeito, já coloquei até o suporte GVS ali pra pôr a placa, hein Já volto, rapaziada E, rapaziada, eu peguei a placa, mano Já coloquei ela aqui pra vocês, certo? Eu coloquei o suporte GVS já, certo? Que eu já subi ele Coloquei os Edgard por baixo Aí, como que ficou, rapaziada? A placa em cima Ficou bem mais bonitinha, né, mano? Isso aí é louco, ficou bem mais da hora, mano Já lancei logo aquele adesivão, né? Tá ligado? Isso aí é louco que eu vou ficar andando sem adesivo por aí, rapaziada? Tá louca Só um multão, né, que vai vir pra nós Agora eu vou tá encostando ali no parceiro, certo, rapaziada? Que eu vou pegar um retrô de F800 Que era meu, né, rapaziada? Tava na minha GS650 ainda Certão, pra quem lembra aí, mano Relíquia demais Tava nela esse retrô Eu vou pegar ele e vou lançar na fanzinha, certo? Tá lá na casa do parceiro como mofano Eu podia ter pegado pra colocar na pop, né, rapaziada? Mas, sei lá Eu vou... Deixa aí pra pegar quando eu tivesse uma motinha assim, tá ligado? Uma fanzinha Tá? Aí fica mais suave A casa do parceiro é aqui pertinho, rapaziada Mano, faz tanto tempo que eu não venho aqui Acho que é essa daqui, ó Vou só esperar o parceiro vir aí, certo, rapaziada? Trazer o retrô pra nós Que eu já vou tá colocando E nós já vai tá partindo pra casa, mano Esperar o Doc agora Pra ele vir comer o carro, certo? Rapaziada E é isso Aí, rapaziada Voltei, mano Coloquei o retrovisor de F800 aqui, certo, rapaziada? Acabei de pegar ele Olha aí como que ficou, rapaziada Com o retrô de F8 Ficou linda demais Essa família tá ligada Naquele modelão Nossa, ficou muito, muito linda mesmo, rapaziada Certo? Agora eu vou tá voltando pra casa, mano Meu pai tá me enchendo de mensagem aqui Não sei nem o que que é, mano Meu Deus Vou tá voltando pra casa, certo, rapaziada? Vamos que vamos a milhares Ver lá o que aconteceu com meu pai, né? O bichão tá enchendo de mensagem aqui, mano Foi no rapidão, rapaziada No momento que eu parei de gravar O parceiro já veio com o retrô E eu já coloquei na moto já Olha o grazão O retrô ficou da hora até, rapaziada Não ficou zoado, não Maldade, gostei do retrôzinho de F800 Ficou da hora na motinha Bom, tá deixando lá pra casa agora Vamos, corte Ave, ó Ei, ralada Nossa senhora, rapaziada Não tá indo no rápido, mano Tá porreta Eu não gosto que fique me ligando assim Vai saber o que aconteceu, né, rapaziada? Mas você é louco, família Eu tô ansiosão demais Quero ver como que vai ficar o Golf Certo, rapaziada? Eita, o cara ali Quero ver como que vai ficar o Golf, mano Sem maldade, rapaziada Acho que ele vai ficar muito lindo, mano Se ficar do jeito que eu tô imaginando Que vai ficar, rapaziada Vai ficar lindo demais, mano Eu mandei fazer o som dele vermelho, rapaziada Pra combinar com o LED que eu tinha colocado O bagulho vai ficar muito lindo, mano Sem maldade Vai ficar lindo demais Vai, fanzinha Vamos que vamos Vou arrumar esse painel, rapaziada Hoje mesmo eu vou arrumar ainda Vou abrir ele de novo E ver o fiozinho que eu coloquei errado ali, mano Sem maldade Andar assim na agulha da porra, mano Tô chegando já em casa Chegamos já, né, rapaziada? Olha o grazinho, ó Vamos Vamos Puta que pariu, rapaziada Agora fodeu mesmo, hein? Ô senhor, o que que é isso aqui? Opa Espera aí, pera aí Puta, rapaziada O que que será que aconteceu? Será que é por causa da pop, mano? Ai, seu Deus do céu Opa, senhor E aí? Ô senhor, posso saber o que que aconteceu aqui, mano? O que que vocês estão aqui na frente da minha casa? Tá Tô meio perdido assim, sabe? Tipo É O nosso comandante lá Recebeu um monte de denúncia dessa moto Qual, qual, qual a moto? Essa pop aqui, a branca Paralama vermelha Exatamente, tá A mesma característica Ah E aí os policiais que estavam perseguindo essa moto Viu a placa Um pouco, né, da placa Tá tampada, né? Não, senhor Isso aí eu deixo ela Eu não uso muito ela, tá ligado? Eu uso mais essa daqui de trampo, entendeu? Ela eu não uso muito É, foi o que eles falaram 5, 6, 7 E C aqui E o C aqui dá pra ver Foi isso que eles me falaram Então Como tá batendo A gente vai ter que levar ela pro pátio Pra averiguar certinho Porra, rapaziada Mas Mas como que é, senhor? Mas Ih, minha situação Como que eu fico Se não for a moto? Porque não é, mano Que dia que foi essa fuga aí? Infelizmente Tem uma semana já Mas aí, tipo assim Se constatar que foi Se constatar que foi realmente essa moto Eu consigo tirar ela? Ah, vai vir umas multinhas, né? Mas você consegue tirar sim E você vai levar ela agora? Tem que levar Tem que levar Porque É o que bateu lá A gente ficou Essa fuga tem um tempinho Tem umas duas Da semana Não, acho que é menos Não Não sei, senhor Não sei, eu vou chamar meu pai Ali se resolve com ele Que a moto tá no nome dele Lembrou? Pera aí, rapaziada Que eu já volto aqui pra vocês É, rapaziada Infelizmente Levaram a pop, certo? Família E descobriram da fuga também, né, mano? Não sei como que os caras Conseguem puxar a porra da placa ainda Mas tá suave, rapaziada É Já vou correr atrás, certo? De tá tirando ela de lá Né? Vamos ver quanto que vai vir de multa aí Dependendo se não vier É muito caro Eu consigo tirar ela de lá E tá suave, rapaziada Certo? Falei que o meu pai ali Ele falou que tá suave É, pelo menos ainda tem uma fãzinha, né, rapaziada Dá pra passar um pouquinho, tá ligado? E é isso Agora eu vou esperar só o Doc chegar, mano Tô esperando ele chegar Fazer uma cota já, certo? Ele vai trazer o meu carro Eu só esperando ele vir, rapaziada Eu quero ver como que ficou o meu carro, mano Sem maldade Não sei se ele vai vir de lá Vai vir de lá Não faço ideia, rapaziada Acho que ele vai vindo ali, rapaziada Vamos só esperar o bichão chegar Já já ele chega E, rapaziada Comenta aí nos comentários também, mano O que vocês querem ver de mudança na fãzinha, certo, rapaziada? Que a fãzinha tá da hora Eu tô querendo colocar uma seta de LED nela, tá ligado? Não sei se fica legal Colocar uma seta de LED Fica da hora também, tá ligado? Ó Ó o bicho, rapaziada Tá chegando Cadê? Ó Toma Ai, ficou muito lindo, rapaziada Ó Ô, doido Nossa, rapaziada O carrinho ficou muito luxo Sobe, sobe Vai, passa Ai, pegou Caralho, viado Ficou muito lindo Agora sim, rapaziada Cê é louco Olha isso Nossa, viado Já pode tirar seu pendrive, Daniel É, deixa eu tirar Abre aí o capô O capô Abre aí o Quarta-mala Deixa eu ver como ficou o som Ó, rapaziada Como ficou o golfão Aí, ó Nossa, agora ficou bonito Cadê? Abre aí Abre aí Fechado Vou pausar aqui Ué? Abriu não, caralho Tem que puxar a travinha Aí Aí, ó Aí, rapaziada Como que ficou o som? Nossa, a câmera tá reluzando pra caralho Mas se liga, rapaziada Eu coloquei mais três caras pretas, certo? E eu mandei colocar esses 69 embaixo também O bagulho ficou bem mais da hora agora, mano Olha isso Viveu, hein? Cê tá é doido Tá, pô Agora viveu é muito Você arrumou o painel, né? Arrumei? Dá uma olhada aí É, rapaziada Pedi pra ele dar uma arrumada no painel do carro também Olha aí, ó Agora tá zero, rapaziada Zero, zero de tudo Zero, zero, zero Novo Ficou daquele modelão Novinho, rapaziada Ficou bem mais bonito Sem isso o filme, né, rapaziada? O que vocês acham? Ficou bem mais bonito, viado Sem isso o filme Nossa, aquáriozão Aí, se liga, fãzão Cê não sabe o que aconteceu, viado O quê? Lembra aquela fuga lá da Rua do Grau? Nossa, né? Descobriram, viado Levaram minha pop, parça No... Vieram aqui em casa levar hoje, mano A pop Ixi E até triste Nossa, viado Sem maldade Agora eu só tô com a fã, só Ah, não Mas tira, cara Eu acho que... É, eu já vou resolver isso aí amanhã já, mano Sem maldade Mas é isso Ainda bem, hein? Gofizão ficou zero, certo, rapaziada? Ficou ela nem quatro dias Eu já passei Peguei a MT zona Ela já Baleia da hora E esse foi o vídeo, certo, rapaziada? Espero que vocês tenham gostado aí, mano Já se inscreve no canal Passa no canal do Doca também, certo? Que ajudou nós aí Não sabe aí, dá Salve E é isso, rapaziada Gofão tá de volta, certo? E a popzinha infelizmente foi embora Ou não, né, rapaziada? Vamos ver o que vai acontecer aí E é isso, rapaziada É... Esse foi o videozão Valeu, falou Fui